E aí galerinha, aqui é o Chapalate, eu estou no projeto VIP do Xuxa do Aviões, é um prazer estar presente com vocês galerinha do nosso grupo VIP, convido a todos aí a participar também, estou aqui ó, o projeto do nosso amigo Xuxa, estamos aí galerinha, somando juntinho hein, é nóis, valeu galera, é um prazer estar no projeto VIP do Xuxa, show!